A nossa ladanha. Tem de piedade de nós. Jesus, nosso Deus salvador. Tem de piedade de nós. Deus Espírito Consolador. Piedade, piedade. Tem de piedade de nós. Piedade, piedade. Tem de piedade de nós. Anda perto de Jesus. Tem caminha com Maria. Por isso agora eu rezo meu rosário todo dia. Pai nosso, Ave Maria. Glória ao Pai, salve Maria. Corredando a minha peça e vou cantando a ladainha. Santa Mãe Maria. Rogai por nós. Santa Mãe de Deus. Rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Mãe da divina graça. Rogai por nós. Mãe puríssima. Rogai por nós. Mãe amabilíssima. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Mãe imaculada. Mãe imaculada. Rogai por nós. Mãe do bom conselho. Rogai por nós. Mãe admirável. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Anda perto de Jesus. Quem caminha com Maria. Por isso agora eu rezo meu rosário todo dia. Pai, salve Maria. Glória ao Pai, salve Maria. Comentando a minha peça e vou cantando a ladainha. Mãe do salvador. Rogai por nós. Mãe do redentor. Rogai por nós. Virgem prudentíssima. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Virgem venerável. Rogai por nós. Virgem benigna. Rogai por nós. Espelho de justiça. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Vaz espiritual. Rogai por nós. Vaz honorífico. Rogai por nós. Rosa mística. Rogai por nós. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Canta perto de Jesus. Quem caminha com Maria. Por isso agora eu rezo meu rosário todo dia. Pai, vós, padre Maria. Glória ao Pai, salve Maria. Vou cantando a minha prece. Vou cantando a ladainha. Torre de Davi. Rogai por nós. Torre de Marfim. Rogai por nós. Casa de ouro. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Saúde dos infernos. Arca da aliança. Rogai por nós. Rogai por nós. Rogai por nós. Porta do céu. Rogai por nós. Estrela da manhã. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Saúde dos infernos. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Anda perto de Jesus quem caminha com Maria. Por isso agora eu rezo meu rosário todo dia. Pai da alça e Maria. Glória ao Pai, salve Rainha. Completando a minha prece. Vou cantando a ladainha. Rainha dos patriarcas. Rogai por nós. Rainha dos apóstolos. Rogai por nós. Rainha dos anjos. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Rainha dos confessores. Rogai por nós. Rainha das virgens. Rogai por nós. Rainha de todos os santos. Rogai por nós. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Andar perto de Jesus quem caminha com Maria. Por isso agora eu rezo meu rosário todo dia. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Andar perto de Jesus quem caminha com Maria. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Glória a Deus. Socorrei os pecadores que recorrem para vós. Pai e Maria zelle. Teu Virgen é o céu. Arta perto de Jesus. Correio de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi o Senhor. Correio de Deus, que tirais os pecados do mundo, que tirais de nós, orai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu lhe ofereço inteiramente toda a voz, e em copa da minha devoção, eu hoje vos dou, meu coração. Consarro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, Tudo o que sou, desejo que a voz pertença, em pão a meu Mãe, guardar e defender-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Mãe, rainha e vencedora, transgêncila de mirada e chuta, rogai por nós e por nossas famílias. Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês que aceitaram o meu convite, aceitaram o convite do padre, dos amigos, para participar junto com a gente. E nós temos, todas as segunda-feiras, nós somos de alterar o tempo, o terço dos homens. Participe junto com nós, tem o DERIN, tem os outros, as outras paródias também, né? Só a mãe e a rainha, para agradecer isso. Muito obrigado por vocês terem vindo. E dão uma vez também no santo ar. O horário, o horário nosso, às quinta-feira, às 19h30. Obrigado. 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 Obrigado.